...casos em comunidades que podem estar relacionados à doença. As três mortes e 90% dos 186 casos de coronavírus do Estado estão na capital. No sábado, eram 109 casos. Outras 10 mortes estão sendo investigadas. No fim da tarde deste domingo, o prefeito Marcelo Crivella anunciou novas medidas que passam a valer a meia-noite de hoje. Bares e restaurantes que vinham funcionando com 30% da capacidade só poderão trabalhar com entregas. Bancos vão ser fechados e apenas os caixas eletrônicos podem continuar funcionando. O comércio de rua, não essencial, também deve fechar as portas. Já a recomendação para supermercados, farmácias e hortifrutis é que funcionem 24 horas se possível. Padarias podem abrir, mas sem aglomerações, assim como pet shops e lojas de equipamento médico. Os postos de combustíveis devem funcionar sem as lojas de conveniência. O prefeito também disse que está negociando com proprietários de 10 hotéis para abrigar idosos que têm doenças pré-existentes e moram em áreas de risco. Marcelo Crivella disse que a prefeitura vai arcar com as despesas e que a maioria dos quartos já está disponível. Quem saiu para caminhar ou fazer exercícios neste domingo encontrou uma cidade vazia. O Parque de Madureira, um dos mais populares da Zona Norte, fechou as portas. Se na semana passada muitos cariocas ignoraram a recomendação das autoridades e vieram à praia, neste fim de semana a situação é bem diferente. Ver Copacabana completamente vazia em pleno domingo é uma imagem que impressiona. Olha só a diferença de uma semana para outra. Mas em alguns pontos da praia, os policiais tiveram trabalho. Quem pisou na areia foi convidado a se retirar. A peruana que vende artesanato na orla lamentou a falta de clientes. Esta mulher disse que saiu a pena.